Eu não estou chateada, Pedro. Não tens de perceber que não é muito agradável ficar doida toda sozinha numa casa no meio do nada, não é? Sim, é possível, mas eu não posso fazer nada. Temos especiais da campanha hoje, tem de crescer. Ela disse que não estás sozinha. Estas indo embora e levaste companhia. Tá bem, então diz lá quando é que voltas. Mas não sei, vai com as 5, 6, agora tem que ir, 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 tem que ir. Deus. Ó, Boris, é castado. Vamos dormir? Vai. Vai pro chão, pro chão. Boris? Isso aqui. Pronto, pronto, pronto. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá. Mostra. Calma, calma, é só uma garota lá. Vamos lá. Quem está aí? Pedro, já chegaste? Pedro? És tu? kan o melhor. Porque r Lehrer... Adri! Jagandei. ... Aaaaaah!